Na manhã seguinte ao incêndio, ainda era possível ver fumaça saindo dos troncos queimados. Apesar do fogo ter sido controlado, os bombeiros fizeram um rescaldo para evitar novos focos. A princípio o incêndio foi controlado, nós estamos com as equipes de 20 bombeiros para fazer o rescaldo e verificar se tem algum risco de reignição, tendo em vista que a temperatura no período das 11 horas ou 15h30, ela aumenta muito, a umidade vai cair bastante. Então a gente mantém as equipes do local visando não ter reignição dos focos de incêndio. Cerca de 200 mil metros do parque Altamiro de Moura Pacheco foram destruídos pelo fogo. 50 homens do corpo de bombeiros trabalharam durante 16 horas. A suspeita é que o incêndio tenha sido provocado. Quando a gente chegou no local, ele estava em quatro pontos distintos. Grandes indícios que esse fogo venha ter sido provocado, é um fogo criminoso. Os bombeiros usaram oito viaturas. Não foi preciso usar caminhões com água. Abafadores e borrifadores de água foram suficientes para impedir que o fogo se propagasse. A CECIMA esteve no local, dando apoio aos bombeiros. Nesse combate que aconteceu no dia de ontem, a nossa equipe ajudou eles, como a gente tem um treinamento de brigadistas, ajudamos eles com abafadores, bomba costal. E então a gente tentou partir para dentro do incêndio para amenizar a situação. O Parque Ecológico de Goiânia conta com 4.964 hectares de mata fechada. Desses, cerca de 20 viraram cinzas. Chamas altas e um redemoinho chamou a atenção de quem viu de perto o incêndio. O tempo seco e a baixa umidade do ar são propícios para novos incêndios. Toda essa destruição nem de longe lembra o incêndio criminoso que durou uma semana no parque no ano passado, onde metade da vegetação foi destruída. Colocar e provocar incêndios é considerado crime. Então, juntamente com a polícia militar, a polícia civil, nós vamos estar passando todas as informações visando tentar identificar possíveis pessoas que venham estar colocando fogo aqui no Parque Estadual Tamir de Moro Pacheco.